É isso rapaziada, finalzinho de draft, vamos só aproveitar e olha só quem apareceu né, o cara mais raro de todos os tempos aqui no canal, depois que a gente conseguiu ele uma vez ele veio outras, mas é isso, já deixando o like, se inscrevendo no canal e o mais importante, ativando o sininho, faça isso, mesmo você já sendo inscrito, porque EFC tá chegando e pra você não perder nada do lançamento, é bom você fazer isso, porque aí o YouTube vai entregar o vídeo pra você fresquinho. E vamos voltando aqui o time, o Ben Neves, por enquanto Salah, o Ben Neves de Nolá ali, temos jogadores interessantes, olha só esse meio campo hein, o meio campo aqui promete, o meio campo promete, vamos ver se a gente consegue uma zaga braba, militão pedindo licença já pra trabalhar aqui, poderia vir, mas o mal é interessante hein, bom o Van Dijkzinho também poderia ser uma boa opção pra gente, caramba, Gomes ou Diego Carlos, cara o Gomes né, ele perde só na finalização pelo que eu tô vendo aqui, é brabíssimo. Mas o Diego Carlos também é bom, poderia ser o Diego Carlos aqui no lugar do nosso grande Smalling. Já na direita vamos de Emerson, brazuca, e na esquerda, será que vai vir aquele português que sempre aparece o Nuno? Dessa vez nem o Nuno apareceu aqui hein, tá escondidinho. É isso rapaziada, temos aqui já um time, uuuh, brabinho, time brabinho, 94 classificação, acima da média, só o time titular, o que a gente poderia melhorar aqui? Lateral esquerdo, com certeza e ponta esquerda. Se aparecer também um lateral direito, seria interessante. Vamos lá, goleiro reserva, Navas. Ok, Klaus ou Roussillon. Poxa, homem de Klaus, encaixa mais com a tática. Ele já entra lá, a gente perde o entrosamento, mas deixa o homem trabalhar lá. E agora um esquerdo. Até veio um esquerdo, mas não é tão bom assim. Eu vou ter que botar aqui o Tagliafico pro time, pra gente tentar melhorar essa parada aqui. Agora vai vir meio campo acredito. Nossa senhora, senhoras e senhores, o Busca despediu pra vir. Ele faz meio campo central? Ele faz hein. Caramba, deixa eu comparar com o Rubens Neves aqui, mano. O Rubens Neves tem mais velocidade, né? Perde na defesa, no físico, mano. Complicado aqui, hein? Complicado. Se ele fizesse a zaga, mano, eu juro que botaria na zaga. Aqui foi... São figurantes. Figurantes, beleza. Lacazette, Donovan ou Benzema? Rapaz do céu, hein? Eu vou pegar o Donovan. Vou acreditar que vai vir outro Benzema aí. Eu vou acreditar, tô confiando. Boa demais! Vini Júnior na esquerda lá, a gente tava precisando disso. A gente tava precisando muito do Vini Júnior na esquerda. Já dá um help. Peraí, peraí. Nossa, Sanches é muito... Caramba! Nossa, tem muita opção boa. Eu vou pegar o Benzema, não tem jeito. Duas vezes aparece. Sei lá, vai que não aparece 99 depois. Simons, muito bom jogador também. Deixa ele aqui com a gente. Temos na reta final, hein? Timaria? Caramba, velho. Olha, eu vou contar depois quantos futs a gente conseguiu. Mas talvez... Nossa, Nuno Mendes veio pra fechar a lateral esquerda. Tinha o Ashley Cole. Ashley Cole ali também. Mas ele fecha perfeito. Cara, que time, mano. Só faltou um 99, mais um 99, né? Só faltou mais um 99. Cara, deu 95, hein? Deu 95, um timaço. O que a gente pode fazer aqui? Tirar o Ginolá, botar o Benzema. Trabalhar nessa parada. É o único jogador aí que realmente vai sair quando começar a partida. Mas olha que time. Tem um Buscadis aqui também. O próprio Donovan é bom. Cara, Simons. Time muito forte. Vou pegar aqui o treinador brasileiro, Cleberton. E vamos lá, né? Vamos nos divertir aqui. Eu vou contar quantos futs a gente conseguiu, mas a gente conseguiu bastante. Ó, dois no meio campo, né? Um na defesa e um no gol. Então, quatro tá no time titular, mais dois aqui. Temos seis. Eu não sei se foi meu recorde, mas olha, foi perto, hein? Foi perto do meu recorde. Olha o Ginolá dele, mano. Timão também. Eu vou começar com o nosso Ginolá de titular, tá? Assim, deixa ele jogar um pouquinho. Titular ele já tá. Eita, já passei errado. Mano. Vamos ver como é que foi. O cara já veio aqui numa enceradeira absurda, mas a gente roubou. Ô, louco. O Salah esqueceu a bola, né? Boa jogada. Klaus. Nossa, que milagre. Na moral, mano. Que defesa, velho. Aqui, ó. Chuta. Defesaça de novo. Tudo bem que o chute não foi tão forte. O Hallam ficou com a bola. A gente fechou ali o chute dele. Trembriu pro lado errado. Deu certo. Ah, o Vinícius desarmou. Oxe, que jogada estranha. Ó, o Ginolá passando. Boa bola. Ah, acho que tô mal. Boa bola. Ó, o Florens. Nossa senhora. Ginolá. O goleiro foi bem. É o Alker no gol, mano. Nossa. Não. Que tristeza, Hector. Mas o Militão tava na bola. Ficou pra trás bonito ali na velocidade. Olha que o Militão é rápido. Perdi a bola de bobeira agora. O Fidelibular aqui atrás. Nossa, que passe foi esse, Vini Júnior. A gente tá errando muito passe aqui atrás. Não é muito. Isso, o time agora mexeu bem. O Ginolá não tá dando conta. Vou ter que botar o Benzema logo. O Ginolá dele desfilando a habilidade. Ah, não, né? Boa jogada. Tem espaço de sobra pelo lado. Klaus perdeu na veloura. Opa, que presentaço. Que presentaço. Que presentaço. Klaus empatou. Vamos lá. Ginolá, não vai dar pra você, cara. Vamos de Benzema. Eu vou botar o Busquets também. Só pra testar aqui, ó. Fazer o seguinte. Deixar mais ele defensivo. Fogadaça do Benzema pro Salah. Salah de fora da área. Malquer. Foi catar, mano. Vai, Dermilitão. Dá pra você chegar no retorno. Boa. O lugar daça do Vini Júnior. O Benzema foi de arrasta ali. Ó o meio. Vamos tomar, hein? Ai, vai passar essa bola. Não, mano. Não. Bruno Guimarães. 2x1. O cara deu outro presente, mano. O cara deu outro presente. Que isso a gente faz. E o Benzema já broca, né? O primeirinho dele aqui. Nossa, a bola voltou pra ele e chutou a sorte, mano. Saiu mal ainda, Dornaruma. Demorou. Tocou fraco a bola. Tentou um passo. A marcação foi direitinho. Boa, Floresta. Benzema. Artilheiro. Artilheiro. Não tem jeito. Viramos. Boa jogada do Benzema. O toque foi... Era mais na frente. Vai tocar lá, ó. Smiley tem que chegar, Smiley. Boa, Smiley. Monstro. Boa jogada. Vinícius Júnior deu uma sambadinha aqui. Ganhou bem. Ah, defesaça. Bora, Benzema. Nossa senhora, mano. Boa jogada. Benzema. Pegou de novo, hein. Será que dá pra chutar aqui? Nossa, que serena, hein, Walker. Que isso, uma pancada dessa que encaixou assim. Ai, quase. Ginolá de novo. Tem dois em cima, três em cima do Ginolá. Ele tá jogando muito ginolado, cara, mano. Nossa, a bola passou. Boa. Vamos embora, vamos embora. Ah, Salazinho não conseguiu. Caramba, a bola passou pertinho. Olha isso, o Malê. Cara, o Ginolá carregou o Klaus. Klaus estava na bola, mano. Ele carregou. Monstro total, absurdo. Vai, Benzema. Ah, mentira, cara. Mentira, mentira, gente. Mentira. Caraca, olha a bola que passou no meio de todo mundo. Pro Ginolá. O Ginolá dele tá um monstro, mano. Ah, vamos tomar no último segundo do jogo. Inacreditável. Vou tentar fazer um milagre aqui, mas não vai dar, não. O Ginolá dele carregou o time dele nas costas, mano. Só um jogador do time dele jogou. E esse cara foi o Ginolá. Impressionante. E agora sim, né. O FIFA tem que ajudar a gente pra gente conseguir fazer um gol logo em seguida. Já perdi a bola. Já era, ele vai enrolar agora. Tá mais o que certo. Ah, mano. Que golzinho safado que a gente tomou no final, cara. Inacreditável, mano. Nosso time tava muito bom e a gente não mereceu essa derrota assim. A gente finalizou mais. Ele teve mais posse de bola. O jogo foi bem equilibrado. O problema foi um só. Cara, esse maluco. Ele ganhou todas na velocidade, na força. O Klaus ficou no bolso, mano. O Klaus não conseguiu jogar. E era o Klaus Totts. Acho que era o Futs, né, do Klaus. Enfim. Ginolá. 97. Acabou com a gente. Essa é a realidade. É isso, rapaziada. Infelizmente, terminamos por aqui. A gente tava com o Timarço. Com o Timarço. Tamo junto e até mais.